Samba, eu digo com prazer, inspira e tira no palco que ainda tem que ver. Dorminar, tudo em mim, todo o que eu sei, me faz bem, me quer também, me traz também um novo viver. Eu vou tentar, me segurar, pra não chorar de tanto prazer. A luz que me recebeu, em que você, a sua imensidão, fiz com meu coração, ensina a viver. Em qualquer situação, quem tem o samba na veia é mais, muito mais. Eu agradeço ao meu Criador, a grande força dos nossos ancestrais. Eu agradeço ao meu Criador, a grande força dos nossos ancestrais, meu samba, samba. Samba, eu digo com prazer, inspira e tira no palco que ainda tem que ver. Tudo em mim, todo o que eu sei, me faz bem, me quer também, me traz também um novo viver. Eu vou tentar, me segurar, pra não chorar de tanto prazer. Eu vou tentar, me segurar, pra não chorar de tanto prazer. Música Vem, todo o que eu sei, me quer também, 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 me quer também. Quem deu o samba na beia é mais, muito mais. Eu agradeço ao meu Criador, a grande força dos nossos ancestrais. Eu agradeço ao meu Criador, a grande força dos nossos ancestrais. Eu agradeço ao meu Criador, a grande força dos nossos ancestrais.